Gente, ontem a tia Olly chegou no momento que ela tava irritada. Olha ela. Passou o pegarrinho? Engasgou? Eu? Você engasgou? Não sei não, eu não peguei nem na caixa dele. Aí acalmou. Porque a caixa dele era da minha, da minha, igualzinha com a outra. Olha, agora a gente vai passear de carro. Vamos. Eu, você e ele. E ela? Ele. Eu, ó. Tá. Tá tudo bem, vó? Tá não, tá sem nada. Não, não vou tomar, não. Tá tudo bem? Não, não vou porque papai não deixa. Meu pai tem horror de gente que faz as coisas na cara da minha mãe. É. Não é, Cláudia? É, mamãe. Tá vendo? Pode ficar calma. E aí, o que você quer que eu faça? Não vou fazer nada. Porque você é linda. Nada. Já fiz tudo. Você é linda, vó. É a mamãe. Não é a mamãe? Eu, Clíce. Nem ela também. Não é, não? Não. Deixa eu ver a mãozinha. Ela quer ver que eu fui francisca. O que aconteceu aqui com a sua mão? Meu pai me chamando de francisca, ele vai, 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 uma surra. Não é, não é, mamãe? É, meu amor, é. Vai, você vai ler o sapato pra mudar a roupa da cara e ali, ali, na cara da da menina. Aí, olha. Gente, é assim, ó. Ninguém peca. Um dia ama, outro dia odeia. É, é todo mundo. Vovó. Se ela for balaça, balacinha, não sei lá. Palhacinha? É. Mas aí ela vai pra nós, vai ficar pra lugar até 15 de ano. 15 de ano. Olha só. Olha aqui. Ela é brava, você é linda. E eu pedi com ela, não foi, Cláudia? Foi, mamãe. Posso pegar na mão? Não, não pega, não. Deixa ele sair. Posso dar um abraço pra você? Não. Você tá brava comigo? Tô mais do que tudo. É, mamãe? Vai pegar um biscoito lá dentro, olha. Você quer um biscoitinho? Não, não tem. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou pegar um biscoitinho, espera aí. Mãe, a gente vai passear agora. É, bora aqui, mamãe. Vou, mamãe, vou. Você é mais que ele também. É, mamãe, é. Me dá a mãozinha, me dá. Senta aqui, dá. Sento, sento, meu amor. Olha, o tio, olha, é bonzinho, mamãe. Ele é seu amigo. Vamos deixar ele pra lá, olha lá. Vamos deixar ele pra lá? Eu não posso. Eu convidei ele pra passear com a gente. Olha, olha, olha. Trouxe pra você. Olha aqui que delícia, vó. Pra você. É? É, amor. Tá certo. Come o biscoitinho, vê se tá bom. Tá gostoso? Tá. Tá? Vai ficar amiga dele agora? Você vai ser minha amiga, vó? Hum? Você vai ser minha amiga? Posso ter, né, mamãe? Pode? É, mamãe. Tem que ser, né? Você tá boazinha? Posso dar um beijo aqui? Não. Não? Ainda não? Mas eu gosto de você, vó. Ah, mas eu não gosto, não. Gosta sim, mamãe. Sabe por quê? Ah, mamãe, ele é seu amigo. Ele vem de lá da terra, da terra. Ele vem pra cá, pra aqui. E mamata, tudo que ele... Olha aqui, olha agora. Mota, metro, mota de metro. Olha aqui. Oi, vó. Que isso? Vai, vente, vai. Você vai passear com a gente? Vou, ó. 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 Ah, meu biscoito. Ela tá rindo. Ela tá rindo do que ela tá fazendo. É engraçado isso, vó? É, mãe? Não. Não, não? Ela olha, tipo, você confia, mas ela pode responder. Ô, mamãe, dá um abraço nele, dá. Não, vó. Eu não posso, não, porque eu não gosto. Você não gosta de mim, não, vó? Não. Mãe, tchau, olhe. Você ontem tava cheia de chamego com ele, hoje tá assim. Ó, vó, eu vou dar um beijinho aqui, tá? Pode? Pode. Ah, que linda. Bonitona. Olha quem tá aqui, a belezinha. Oi. Oi, senhor Neto. Oi. Olha quem tá ali, ó. É. Fala com a Bisa, fala. Oi. Olha quem tá ali, vó. Deixa eu perguntar. Quem é esse menino? É menino da dona menina. Eu sou o Theo. Por que, meu filho? Você disse que não é. Eu... Eu... Já muda o tom, já muda. Olha, é uma graça gostosa, não é? É, o Theo é uma graça gostosa, né, mãezinha? Viu, Theo? Ela te ama. Olha ela olhando pra você. E olha pra gente. Você é o amor da minha vida. Canta uma música pra ela. Canta. Canta Alecrim. Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no... Olhando pra ela. Cemerado. Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no... Cemerado. Cemerado é ódio. O meu amor que me disse assim... Tá feliz agora, avó? Não dá nada. Ava ele. Foi embora, foi embora. O meu amor que me disse assim... Vamos passear, então? Vamos. Vai ficar feliz? Vai ficar boazinha? Aqui, ó. É, a boneca não vai. Bonitona. Debochada. Tá debochando, não é de mim? Não, tô só com esse. Dá um biscoitinho pra ele, dá. Não, não tem, não. Dá um biscoito. Não tem. Dá um pedacinho desse biscoito. Só ele. Só o resto pra ele. Chega, já deu. Não tem mais, não. Tem mais, não. Bom, você vai ficar boazinha comigo? Você vai me amar? Vou. Vai mesmo? Então tá bom. A gente vai passear de carro. Que é a terapia do riso. É, a terapia do riso. É a terapia do riso. Da boneca, do biscoito, do pimpão. Né, mamãe? O pimpão? Você gosta do pimpão? Ó. Caralho. E o meu abraço, vó. E o meu abraço? Cadê? Dá um abraço. Vem. Ó, ficou de bem. Muito bem. Viu? Teve que ter a ajuda do biscoito. Biscoito terapêutico. Esse biscoito faz milagre, gente. Pronto. Agora tá tudo bem. A gente vai passear. Vamos passear. Vamos ouvir música. Né, mamãe? Então tá bom. Vamos. É mesmo. Se for o vidbebo, eu vou embora. Vidbebo. É, mãe. Então tá. Então vambora. Um, dois, três e já. Dá tchau. Tchau. Aqui, ó. Tchau. Aqui, aqui, ó. Tá, presta atenção. Olha. Olha. Oi, tá aqui, ó. Olha pra mim. Presta atenção. Eu quero que você pegue o cinto. Ó. Aqui. Tá vendo aqui, ó? Ó. Tá vendo? Pega o seu aqui. Aqui? Não, aqui, ó. O cinto de segurança. Isso. Eu não tô vendo, não. Assim, aí. Aqui? É. Eu não tô vendo, não. Ah, ela baixou. Isso. Agora me dá. Toma. Isso. Pra eu botar aqui preso. Isso. Agora a gente vai passear. Né? Tio Olly vai com a gente. Oi, gente. E agora ela vai passear de carro. Né, mãe? É. Tá feliz? Tô. Isso aí. Tá boniada com álcool. Ela querendo... Por isso? Passou. Já saiu. Já secou. O meu também tá. Já secou? Então fica quietinha que eu vou ligar o rádio. É. Tá? Tá. Vou ligar o rádio pra você poder cantar. Tá bem? Aí tem que parar. Oi, o que que você quer, meu amor? É ela. Mãe, vai calçar o sapato. Tô preparando o seu lanche. Eu vou preparar pra ela ficar em casa direitinho. Gente, ela tirou um cochilo. É. Acordou agora. Eu tô lindinha, não é, não? É. Você tá tontinha? Eu? É. Mais ou menos. Vamos lá pra calçar o sapato? Vamos? Hã? É aqui? Não, o sapato tá lá no seu quarto. Tá? Tá, vamos lá, vem. Você tá descalça, mãe. Seu quarto é aqui, olha. Vem. Vamos pegar aqui. Tirou o cochilo, acordou toda confusa. Aqui, ó. O sapato e o óculos. Viz Maria, tu botou? Toma. Calça o sapatinho. Não, tem que botar o sapato. Eu boto. Bota no pé. É no pé mesmo que eu quero ver. Mãezinha. Meu Deus. É no pé que tem que botar. Esse aqui, que tá aqui nesse quarto, é meu. É, então bota no pezinho. É. Pois é, eu fiquei com medo dele de fazer a figura. Toma, bota no pezinho, bota. Deixa ele botar. Não, eu quero que você bote no seu pé. Não, não boto. Mamãe, por favor, calça o sapato, mamãe. Eu boto. Isso. Deixa aqui. Nos pés, mamãe. Não é pés, não é Marta. É só... Eu não sou Marta. Só dois. Não vai botar dentro do vaso, né? Hein? Não vai botar dentro do vaso, né? Bota, é, bota em cima do mapa. Do mapa, porque a gente tá... Algumas que eu abotei... Foi dona... Dona Melondela, dona... Sei lá. Mãe, preste atenção. Lote o sapato no pé. Ah, é mesmo. No pé. Tá vendo? Minha mãe veio aqui com 40 anos. É, né? E agora tá com mais 50. Isso. Agora senta ali que você vai lanchar, tá bom? Vamos. Vamos ficar tudo junto. Tudo junto? É. Tá bom. Eu vou lá preparar o lanche dela. Quem é que fica aqui? Ninguém, mamãe. Você tirou o casaco jeans, tava toda arrumadinha. Passeou hoje, passeou comigo, com o tio Wally, não foi? O Wally. O Wally não é uma maluca? Não, o tio Wally. Hein? O tio Wally. Ele já foi pra casa dele. Ele... Onde é que ele mora? Mora aqui na esquina. Meu Deus. O que você tá procurando? Ela é uma bonequinha. Ela é? Como é o nome da bonequinha? Ana Luísa. Ana Luísa, né? É. Você acha ela bonita? É. Ela branquinha, toda arrumada. É, ela tá de vestidinho rosa, né? É. Coisa linda. Ela disse que não queria, não, que queria que o pai dela fosse pra ela. É, mamãe? É. E você gosta muito dela? Ela gostava. Não gosta mais, não? Não, porque ela não deixa. Ela não deixa? Ué. Você tá dizendo que ela é bonitinha, que ela é fofinha, que ela é lindinha? Ai, aqui, como ela é linda, como ela é grossa, não é? Não é, mamãe, mas ela é linda mesmo. Opa! Hein? Pensei que você tava batendo na bichinha. Não, não. De jeito nenhum. Você não bate nela, não, né? Não. Ela é muito querida. Deixa eu ver se você tá arrumadinha. Tô lá. Deixa eu ver se você tá bonita, vira. Tá, tá aqui, ó. Olha que roupa linda. E o escolar? É. Todo colorido. É. Tá chique você, viu? Viu. Tá tudo bem, gente. Tudo certo aqui, tudo numa boa. Teve estresse de manhã, não teve estresse de tarde. De tarde ela dormiu. É. É, agora ela lanchou, ó. Já lanchou. Agora vai fazer um vucu-vucu básico. Implicar lá com o Theo. E tá tudo bem. Na paz de Deus. Amém. Amém.